Chama-se meu-parlamento.pt é uma aplicação móvel que simula o plenário da Assembleia da República e permite que os cidadãos conheçam e votem as propostas legislativas apresentadas no Parlamento Português na última década, ficando a saber quais são os partidos que têm uma opinião mais próxima da sua. Esta ideia surge no seguimento do desafio lançado pelo Arquivo.pt com o objetivo de estimular a utilização de informação preservada neste acervo, tendo como motivação o fosso cada vez maior entre a política e os cidadãos, amplificada muitas vezes por uma era mediática marcada pelas fake news e pelas verdades paralelas, os investigadores desenvolveram esta ideia com o objetivo de aproximar dos cidadãos das decisões tomadas no nosso Parlamento e de dar a conhecer toda a informação necessária para contextualizar esses dados. Esta iniciativa é também um contributo para uma demonstração do enorme valor do Arquivo.pt, sendo esta a fonte de todos os dados utilizados na aplicação, ilustrando a sua importante função enquanto repositório da nossa memória coletiva. O funcionamento do meu-parlamento.pt é muito simples. Em pouco mais de um minuto e com apenas três gestos, os utilizadores da aplicação serão convidados a pronunciarem sobre como votariam dez propostas legislativas que no passado estiveram em apreciação parlamentar. Com um deslize para a direita, podem votar a favor. Para a esquerda, contra. E com um deslize para cima ou para baixo, podem abster-se. No final das dez questões, o utilizador fica a saber quais os partidos que votaram de maneira mais semelhante à sua, apresentando também informação detalhada sobre cada proposta. Esta permite ao utilizador saber em detalhe o contexto em que as propostas foram votadas. O texto das propostas, o site do partido em que estão no dia da votação, ou até as notícias produzidas na altura em que as propostas estiveram em cima da mesa dos parlamentares, são alguns dos recursos que poderão ser explorados. Neste contexto, o meu-parlamento.pt dá um contributo valioso para a população em geral e de muita utilidade, tendo em conta que este é também um ano de eleições legislativas, demonstrando ainda a importância do arquivo.pt e dos seus recursos, não apenas para futuros trabalhos de investigação, como também para o desenvolvimento de aplicações de grande utilidade pública. Agora, faça download da aplicação e faça conhecer o seu parlamento.